Hello, terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Tietchan Vitória para mais uma aula de inglês. Let's go! Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade à unidade 7 do nosso livro, que nós vimos na última aula. Mas hoje, nós iremos fazer as páginas 79, 80 e 81. Lembrando que na página 81 e 82, nós também iremos fazer. Nós teremos o nosso listening, o nosso áudio, ok? Let's go to the book. Vamos para o livro? Hoje, nós iremos começar na página 79. Activities, number one. What are they? Que são eles? Match the names to the correct item. Então, nós vamos ligar o nome com o item correto. Vamos ver? Look at the images and find their names in the word search. Então, na página 80, nós temos um word search, um caça-palavras. E nós vamos encontrar as palavras de todas essas imagens que estão aqui. Vamos lá? Nós temos aqui, fan, book, huller. Lá embaixo, nós temos também, board, desk. Let's find all the words. Vamos achar todas as palavras. Agora, na página 81, nós iremos responder os exercícios de acordo com o áudio. Listen, complete and color with the correct color. Então, nós iremos escutar o áudio. E colorir de acordo com a cor que fala no áudio. E escrever o nome da cor também. Vamos lá? Let's listen. Vamos ouvir. Agora, na página 82, nós não vamos fazer o exercício 1. Somente o exercício 2. Nós iremos escutar o áudio e responder. What is there in the classroom? Listen and draw. O que tem na sala de aula? De acordo com o áudio que nós vamos escutar, nós iremos desenhar todos os itens da sala de aula que são falados no áudio. Let's go! Very good class. Muito bem. Vejo vocês, então, na nossa próxima aula. Bye bye, turma.